Olha a quantidade de motos que nós temos aqui, ó. Olha essas rondas, essas popzinhas aqui, que teteia. Isso aqui é o pão quente do pão quente. 2.432 quilômetros. Aí anunciou, vendeu. Tem gente que fica na dúvida se compensa comprar no leilão. Não tem dúvida, uma moto dessa aqui vai ser mais barata que na rua. E às vezes com a qualidade melhor. Vocês viram a pop ali, ó. Com 2.000 quilômetros rodado. Fala, galera do canal Louco por Leilões. Como é que vocês estão? Só alegria? Só vitória? Eu falo sempre que eu não posso reclamar. Ainda mais no par de leilão, né, galera? Matheus, mostra pra turma aí a quantidade de oportunidade. Galera, tudo aqui dá lucro. Tudo aí dá dinheiro. Gladys, onde você tá? Matheus, vamos dar uma volta aqui. Nós vamos mostrar as motos, ó. Mostra aí. Olha a quantidade de motos, galera. Moto de banco. Uma das melhores modalidades de leilão que tem pra comprar, hein. Por quê? Porque não vai mostrar no documento que é sinistrado. É financeira, galera. Às vezes a pessoa não conseguiu pagar, foi lá e fez uma entrega amigável. Ou mesmo teve uma busca e apreensão. Olha aqui a quantidade de carros. Tem pra todo gosto, pra todo bolso. Apizinho, bonitinho. Apizinho, um pouquinho mais derrubado. Tem. Tem pra todo bolso, pra todo gosto. Galera, eu tô hoje na cidade de Suzano, em São Paulo. Tô aqui no Sato Leilão. Sato Leiloeiro. Ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Dá um zoom lá, ó. Mostrar pra vocês o Toto aqui do Sato. É onde fica a base de carros. Deve ter uns 500 carros aí, galera. Tem carro pra todo gosto. Olha aquele Onix vermelho lá, Matheus, ó. O azulzinho também, olha. Esse vermelhinho, o azulzinho. Muito carro aí, muito carro bom. Nós fizemos vídeo aqui, mostrando. Mostramos uma Palio e Kendi bonita. Mostramos Celta. Mostramos gol. Vários golzinhos top. Galera, pra quem tá querendo comprar um carro barato, no Leilão é o lugar. É muito mais barato que na rua. Não tem conversa. Vem que nós vamos mostrar a moto, hein. E a chuva já vem, Matheus. Olha lá, ó. É, e nossa mochila tá lá. Depois nós vamos pegar. Galera, olha a quantidade de motos que nós temos aqui, ó. Esse leilão acontece toda semana. Toda semana tem leilão. Isso aqui é do Banco Pan. Então, as motos... Eu fiquei impressionado, na hora que eu cheguei, realmente, da quantidade de motos boas. Porque a gente vai, por exemplo, no Leilão Detran. O Leilão Detran tem muita moto ruim. Muita moto judiada. E Leilão de Financeira, cara, tem uma quantidade de motos boas incrível. Olha essa aqui, ó. Vamos pegar essa CG 160 Titan. Espera aí, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou tirar o microfone aqui. Vou passar pro Matheus. Sabe por quê? O Matheus... O Matheus é motoqueiro ou motociclista, Matheus? Tom. Boa tarde, galera. Tudo bem? Bom dia e boa noite. Isso. Beleza, né? Você é motoqueiro ou motociclista? Salve engano, é motociclista. Qual que é a diferença? Do motoqueiro pro motociclista? Não sei. O motoqueiro é quem? O motoqueiro é o da Grau. O motoqueiro é o rantantã. E ele já não é pra mim, galera. Eu ando... Se você me vendo na rua, você vai me zoar. Que eu ando todo aqui, ó. Travado, com medo de cair. Ele é certinho, olha lá. Ele usa camisa gola polo. Abotoadinha. Olha lá, ó. Botina. Se ele fosse motoqueiro, ele ia estar de bermuda. Tô tranquilo, né, galera? Tá casado, cara. Motociclista, galera. Matheus, você que comprou... Você já teve quantas motos? Duas só. A Crosser, que você tá com ela. Isso. E eu tive uma... E aquela é o PSU-BR? Isso, é o PSU-BR 125, 2010. 2010. Mostra pra nós o que você viu aqui de coisa boa. Pode mostrar pra nós. Narra pra nós aí o que você viu de coisa boa nessa CG FAM 160. O pneu dela tá bom. Na minha concepção, dá pra... Quem comprar, vai dar pra usar aí um pouco. Ok. O motor dela. Pelo aqui o desgaste. Você vê que é um motor bom, que não tá muito enferrujada as peças. Se fosse uma moto que tivesse ficado muito no tempo, ela teria toda enferrujada. Os selos aqui, originais. Você vê que ela é uma moto estruturada, que não teve uma batida de frente. Bonita, hein? Bonita. Ela é uma moto boa. O nó que lavar isso aqui, vai brilhar. E é um modelo diferente também. Acho que eu nunca vi desse. Essa força? É, amarela assim. Gostei. Bonito. Você vê também que não é modo grau, porque aqui não tá... Não tá... Rabeta? Rabeta aqui dela tá tranquilo. Todas as carenagens no lugar. Tem um arranhadinho aqui, ó. Só pra não falar que não... Esse pequeno arranhão aí. Tem um arranhãozinho aí. Mas de resto, parece ser uma moto boa. Tanque também nenhum amassado. Só pegar, pô, pra funcionar e rodar. Galera, o que vocês acham? Ele como avaliador de moto. Me dá uma nota nos comentários. Matheus, mostra essa aqui pra nós agora. Se tem alguma coisa de diferente nela. Não, essa aqui igual desgraça. Essa coisa boa é fácil de falar, né? Olha, essa aqui tá linda também. O pneu até, os cabelos. Tem um negócio diferente nela aqui, Gladys. Uai. Ô, galera. Quem não deixou o like, já deixa o like. Tô aqui. Saí do escritório, todo suado. Gladys tá me colocando aqui pra falar. Eu não sei. Mas, merece o like pelo meu esforço, pelo menos, né? Porque especialista eu não sou, mas... A vergonha já passou, né, Matheus? Já passei essa vergonha no crédito, no débito. Então, vocês me ajudam aí. Galera, bonita, hein? Essa moto é boa. Lindona mesmo, galera. Bonita essa 160, ó. Pneu. Tanque. Não tem amassado. Filma o lado de lá, Matheus. Só, por favor. E o cara era caprichoso, galera. Olha a pedaleira que ele colocou aqui, ó. Olha, que bacana. Ó. Alumínio, né? Que linda. Cara, moto bem cuidado. Ranhãozinho aqui. Sem conto. Refazê. Ele pinta de novo. Bonitona, viu? Linda. Nós estamos falando também de uma moto, deixa eu ver aqui, de 2023. Essa moto é 23, galera. Eu estou para falar com vocês que ela não deve ter 15 mil quilômetros rodado, hein? A outra aqui, ó. Olha essas rondas, essas popzinhas aqui. Que teteia. Galera, isso aqui, eu falei no outro vídeo. Cara, isso aqui é o pão quente do pão quente. 2.432 quilômetros. Filma aqui para nós, por favor. 2.432 quilômetros. Aí, anunciou, vendeu. Vamos ver essa daqui, quantos mil quilômetros? 9.829, ó. 9.829. Também interassa, interassa. Todas as duas aqui. Factor e Yamaha, também bonitas. Galera, é surpreendente. Olha essa azulzinha aí, essa Epson BR, essa Factor aí, olha. Mostra aí, Matheus, para a galera. Que moto linda, galera. Essa também, eu acho que é uma 23. Aí, ó. 2.023, galera, ó. Cara, aí eu falo. Com certeza, essa moto vai ser mais barata que na rua. Tem gente que fica na dúvida se compensa comprar no leilão. Galera, não tem dúvida. Uma moto dessa aqui vai ser mais barata que na rua. E, às vezes, com a qualidade melhor. Vocês viram a pop ali, ó. Com 2.000 quilômetros rodado. Essa moto aqui também parece estar pouco rodada. Todas essas motos, nós vamos ver, que eu estou mostrando aqui, que são motos que chamam a atenção da gente na vista, assim, olhando. São motos que, com certeza, baixam quilometragem. Olha essa bizinha, galera. 110. Olha que teteia. Quilometragem. Essa daqui está com 28.000 quilômetros rodados. É linda. Está lindona. Nada para fazer. Nada. Outra aqui. A PCX. Olha aí. Essa é bonita, hein? Esse mercado de moto. Estou vendo essa PCX aqui, ó. Uma moto um pouco mais cara. Esse mercado de moto é um mercado que gira muito rápido. Para ganhar 1.000, 1.500, 2.000 numa moto, é assim, ó. Anunciou, vendeu. Todas as motos que eu tive, que eu anunciei, mês de 30 dias, estava vendido. O segredo é saber comprar. Tem que comprar bem para poder ter dinheiro. Para poder ganhar dinheiro. Deixa eu dar uma outra dica para vocês aqui. As motos baratas, motos de 5.000, 6.000, 7.000, 5.000, são motos que não tem valor agregado. O que é isso, Gladys? São motos que você não vai conseguir ter um lucro aí de 2.000, 3.000 nas motos. Por quê? Porque muita gente tem 4, 5, 6.000 para poder comprar uma moto. Então vai concorrer com você. Então as motos, quando passa aí de 13, 14, 15 mil reais, aí tem um valor agregado. Você compra nesse valor, motos de 18, 19, 20 mil reais. O lucro de moto está em moto de valor maior, tá bom? Igual aqui, ó. Uma rondinha, uma PCX dessa aqui. É uma moto de valor agregado maior. Dessa forma, quem está querendo entrar no mercado de leilão para comprar moto, lembre-se, compre moto mais cara com a margem para você ter lucro. As motos baratas, geralmente, não dão lucro, tá? Essa é a realidade. Galera, aqui estão as CGzinhas mais velhas um pouco e mais baratas, ó. 160. É interessante, né, galera? Eu não achei nenhuma moto aqui, tipo assim, 2003, 2005, 2006, que a gente vê muito, igual eu falei, no leilão de Detran, dos Detrans do Brasil. E outra coisa, aqui não tem moto enferrujada. O leilão de financeira, o giro é rápido. Não dá tempo, por ser umas motos mais novas, não dá tempo dos equipamentos enferrujar, estragar. Não fica muito tempo no pátio. Olha aqui, ó. Está debaixo aqui de um pátio coberto. Então, a armazenagem do banco é diferente do Detran, né, que é um órgão público. O banco armazena de uma forma diferente. A mercadoria fica mais protegida, vai desvalorizar menos. Então, você compra um produto de qualidade melhor. Vocês gostaram? Hã? Dá pra... Dá pra ficar perdido, galera. De tanta moto boa. Quando você compra uma mercadoria melhor, de qualidade melhor, fica muito mais fácil você voltar esse carro, essa moto, a rodar. Se rodar com o veículo. Quanto vocês acham que gasta pra poder colocar uma moto daquele nível que vocês viram ali pra rodar novamente? Nós estamos falando de quê? Uma troca de óleo, uma troca de filtro. Nós estamos falando... Que é uma manutenção preventiva, que tem que ser feita. Às vezes, uma bateria, na fase de 100, 100 e poucos reais. Troca de óleo, troca de filtro. Vamos colocar aí que você gasta 200 reais e mais o documento do seu nome. Se a placa já for Mercosul, você vai gastar só a taxa do Detran e o despachante. Tem lugar que a pessoa mesmo é que faz, nem precisa de despachante. Então, vai gastar aí na faixa de 200, 300 reais. Então, é barato. Quando você compra uma mercadoria melhor. Agora, se você compra uma mercadoria, que ela tá lá parada há muito tempo, a mercadoria no sol, na chuva, estragando, enferrujando, o banco já rasgado, o painel já todo queimado, pô, aí a chance de ter algum problema a mais também no motor por ter ficado parado, é grande. Então, desse jeito, vai se gastar mais. Não tem erro. No leilão é mais barato que na rua. Não vai pagar lá no garajeiro, não, porque no leilão é mais barato. Tá aí, ó, várias oportunidades de coisa boa. É interessante que as pessoas falam assim, leilão só tem porcaria, leilão só tem lixo. A gente escuta isso, vê isso nos comentários, né, nos vídeos que a gente posta. Leilão já foi, leilão não presta. Galera, tem muita coisa boa. Basta você saber encontrar. Pra isso, eu tenho uma lista com os 900 leiloeiros oficiais do Brasil pra você encontrar os itens melhores, pra você garimpar mais. Leilão é um garimpo, tem que saber fazer. Vou deixar o link aqui dessa lista oficial com os 900 leiloeiros oficiais do Brasil. Dessa forma você não cai em golpe, dessa forma você não vai ser enganado. Você vai comprar realmente de um leiloeiro, ok? Tá aí mais um vídeo do canal Louco por Leilões. Vocês gostaram? Lá no início já deram like. Obrigado. Falo sempre com vocês que vocês me ajudam muito. E eu procuro também ajudar vocês, né, passar conhecimento. Mostrar oportunidade pra vocês em leilões sérios, leilões confiáveis, que realmente dá pra confiar. Muito obrigado por estar no nosso canal aqui, por você fazer parte da nossa vida e a gente da vida de vocês. Então, fiquem com Deus. Obrigado mesmo, viu? Vamos junto! No leilão é mais barato que na rua.